O Brasil se despede de um de seus maiores empresários. Faleceu Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, na noite desse último domingo 18, aos 87 anos de idade, em São Paulo. Abílio estava internado em uma UTI há cerca de um mês. O empresário teria passado mal durante suas férias nos Estados Unidos e retornou ao Brasil em um avião UTI e estava internado desde então. Como líder do grupo Pão de Açúcar, Diniz se tornou um dos empresários mais ricos do Brasil. Durante toda sua trajetória, ele superou inúmeros desafios, incluindo disputas familiares, vários governos brasileiros, crises empresariais e até um sequestro, que foi um dos mais conhecidos da história do Brasil. Atualmente, Diniz era vice-presidente do Conselho Administrativo do grupo Pão de Açúcar e também atuava nas redes sociais. Como espécie de coach do bem, ele dava conselhos sobre como manter a saúde e era admirado por muita gente. Diniz partiu aos 87 anos de idade e com certeza sua história vai ficar na memória de muita gente que sempre o admirou como um grande empresário e como um grande brasileiro. E aí